E nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade, direto para a nossa reflexão sobre o Evangelho do dia, com o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor. E daqui a pouquinho tem a consagração a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. O testemunho é, pois, o nosso compromisso. Não basta viver a fé apenas como algo que nos traz uma satisfação interior. Menos ainda, não basta viver a fé apenas como um modo de conseguir aquilo que não podemos por nós mesmos. O grande compromisso da fé é o testemunho. O Senhor nos chama e nos faz participantes da sua missão para darmos testemunho, porque na fé cristã é genuína a condição e indispensável o sentido do testemunho, para abrir corações, para iluminar mentes, para indicar novos caminhos. E o Senhor sabe que não é fácil. Não é fácil para nós mesmos e não é fácil no desempenho da tarefa entre os outros. Por isso, Ele nos adverte. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Há muita adversidade, muita traição, muita maledicência, muita coisa na contramão do amor. Porém, nos indica prudentes sede, como as serpentes e simples como as pombas. Entregues nos tribunais, açoitados nas sinagogas, acusados diante de governadores e reis por causa dele, dando testemunho, não nos faltará o amparo. Por isso, Ele diz, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Só na força do amor de Deus somos capazes de enfrentar a contradição, a oposição e superar obstáculos. Por isso mesmo, se nós não nos abrimos ao amor de Deus e nele nos exercitarmos, correremos o risco de resolver muitas coisas por artimanhas, por caminhos que são descaminhos e verdadeiros descompassos. O Senhor nos pede, portanto, a vivência de um novo tempo na força da caridade. Como nos diz São Clemente I, o Papa, no século I, escrevendo aos Coríntios, grande e admirável é a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. E pergunta quem é capaz de possuí-la, não ser aquele que Deus quiser tornar digno. Nós precisamos da misericórdia de Deus, abrir-nos à sua ação, pedir que venha a sua misericórdia e nosso auxílio para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Para que assim a nossa palavra seja uma palavra de amor, que transforma, que indica caminhos, que refaz, que reconcilia e que dá respostas a um mundo com tantos sofrimentos e tantas interrogações. Vamos compreender a força deste mistério e nos abrirmos à ação do Espírito Santo, que é Espírito Consolador e Espírito de Amor. Não vamos sozinhos. A missão não se faz apenas com a nossa força e nem mesmo com a nossa inteligência. Precisamos de força, de perseverança, de inteligência, mas a missão se faz com amor. E o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, que nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Música Vamos seguir então essa reflexão, mais uma bela reflexão do nosso arcebispo, né? Vamos refletir aí durante todo o fim de semana. O programa de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, mas você pode rever o programa de hoje, pode rever outros programas lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Manhã da Piedade. Tem também o nosso Instagram, que é arroba Manhã da Piedade, você pode mandar mensagens por lá, pode comentar nossas fotos, pode indicar para amigos, para familiares também. E tem o grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade, envie suas perguntas, envie sugestões de assuntos, interaja conosco. 31 é o código diário, o número é 996-527324. Muito obrigada mais uma vez por essa semana que foi incrível. Pense bem no seu fim de semana, reflita aí com a sua família, aproveite a sua saúde, aproveite a família inteira, que vai ser um fim de semana muito especial, eu tenho certeza. Fiquem todos com Deus, daqui a pouquinho você fica com o programa Agora é com a Cira Antão. E segunda-feira, às 10, temos um compromisso ao vivo, aqui na sua TV Horizonte. Eu te espero, hein? Então, maravilhoso fim de semana, até segunda. Tchau, tchau. Nossa Senhora, serva pequenina Da graça divina, singela morada Vem nessa hora com o manto santo Enxugar o pranto de nossa jornada Como em Belém, depois no Calvário Poste um sacrário de paz E eu te espero, hein? Tchau, tchau.